Música Pelo menos 36 pessoas morreram. A guarda costeira também resgatou mais de 50 pessoas que se jogaram no mar para escapar dos incêndios. Música Há já 55 mortos e o 80% de a cidade quedou calcinado por os incêndios que asolam a zona. A falta de chuva este verano contribuiu a propagação dos incêndios. Outro factor foi a cercanía do uracão Dora. Música Música José, a situação não está nem sequer controlada. É grave, gravíssimo, em quanto ao número de mortos. Tem que retroceder até 1960 para ter uma tragédia, digamos, natural. E agora vou explicar um pouco por que isto de natural, para ter uma cifra similar. En aquel caso foi o gran tsunami do terremoto de Valdivia, em Chile, que viajou e os agarrou desprevenidos, lógicamente, e ainda não se tinha conhecimento de que um tsunami podia viajar tanto. Hawaii é uma terra onde a gente não descuida que a natureza está em movimento. De fato, é uma zona muito dinâmica do planeta, mas que nada por os vulcanes que foram os causantes de que hoje esse arxipiélago exista. O que aconteceu, ao parecer, foi uma falla, e isto se repite em quase todas as tragedias, uma falla no sistema de prevenção. Que diz a gente que sufriu, que não escutou nenhum tipo de alarma, nenhuma sirena. E nisto, por isso que lhes disse, sobre todo por erupções volcânicas, por uracães, há vigente mais de 400 alarmas ao longo do todo o arxipiélago. Bom, cá, aparentemente, não se activaram, e muitos se sorprendieron com o fogo já em suas casas ou cerca. E agora, se bem o fogo já foi controlado, o risco é voltar a casa. Por quê? Porque, primeiro, que a casa de muitos já não existe mais. E, segundo, é que quando encontram e voltam às casas, o número de vítimas cresce. 55 até o momento. Impresionante. Nos vamos já a Maui, está allí Melani Dañez, que é compatriota argentina, que está vivendo todo este drama. Melani, te saludamos, con Dominique, José, Jason, todo o equipo. Como estás, vos, e contanos a situação. Bueno, é como contávamos um pouco, ainda é tudo muito recente, ainda não pudemos voltar a nossa casa, aunque já sabemos que não quedou nada por os vídeos, e isso se vê que, digamos, em um primeiro piso não existe nada. Mas, agora, estávamos abrindo as rotas e recién acaba de chegar unha alerta de iPhone que... que la volvieron a cerrar porque... não se pode passar. Todavia não se pode passar para essa zona. Onde estás vos, Melani? Contanos, ¿quién te está dando refugio? Agora estamos em uma casa de uns chicos que são chilenos que nos foram buscar o refugio para sair um tempo, mas, desde o martes, estamos em um refugio que nos levou a a policiais. Melani, como foi a crónica? Como foi a crónica, digo, onde estabas, que pasou, como te enteraste, como que tuviste que fazer? Como contou, não houve alarma, não houve nada, supostamente, quando passam essas coisas, foi uma alarma. Não sei se foi porque não havia luz, porque não havia comunicación, porque não havia nada, ninguém nos informou nada, nós estávamos em casa, começamos a ver o fogo, mas, na verdade, nunca nos imaginamos que nos podíamos chegar a atrapar, então nos quedamos em casa. O huracão, não sabíamos que era um huracão, porque eu contei que nós nos despertávamos às cinco da manhã com um viento forte, se cortou a luz, e quando me pude fijar em internet, antes de que se me corte internet, dizia vientos fuertes nada mais, não dizia que havia huracão, nem nada, e dizia, vientos fuertes, estou em Hawái, se sobreentendia, e quando comecei a ver o fogo na montaña, passaram dez minutos que vi o fogo na montaña, quando um de os chicos disse, se nos está prendendo fogo na casa, e literal salimos e era todo negro, película de terror, caía fogo, chispas de fogo gigantes, e começamos a correr a la nada mesmo, salimos de aí de pedo, não chegamos, não, eu chegava a agarrar celular, mas pasaportes, roupa, tudo queda na casa, tudo, tudo, tudo. É a primeira vez que teniam esta situação com o fogo, porque o povo onde vivís ha sufrido durante os últimos anos, episódios, e de hecho, os informes são muito malos ao respeito de que não havia muitas medidas para que, no caso de que seja um incendio, poder frená-lo, conviven com o drama do fogo, com o peligro do fogo, mais além da esta sequía que estavam tenendo? Sim, eu também me enterou da sequía, quando nos subimos a um dos patrulleros que nos pudo chegar ao refugio um dia depois, nos disse o homem que nunca havia vivido uma experiência assim, desde que estava trabalhando de policia, ou seja, como que foi muito devastador. Melani, nós temos entendido, muita gente fez algo desesperado que é tirarse ao mar a esperar que os rescaten, muita gente, e temos entendido que um amigo teu estuvo 8 horas no mar esperando que os rescaten. O agua. Sim, Nico Vázquez é meu amigo que havia chegado hace 4 dias a la isla a verme, estava em o auto ele, e não sabia para onde ir, porque já te digo, havia chegado hace nada, e se empezou a cerrar com o embotellamento de autos porque ninguém sabia para onde ir, porque havia fogo para os dois lados, e a melhor opção, obviamente, que todos tivéssemos tomado era tirarse ao agua, onde não chega ao fogo é ao agua. Dejou ao auto, se tirou ao agua e se começaram a prender fogo os autos adelante dele, e não teve outra opção, ou seja, estuvo 8 horas dentro do agua porque o fogo não cessava, até que iriam os bomberos, não cessou nunca, e ele estuvo 8 horas dentro do agua, assim a pé, se acercava assim um pouco de pé e se volveu a alejar. E estava com mais gente, ou seja, várias pessoas também se haviam tirado nesse momento? Sim, sim, disse que isso lhe deu um pouco mais de segurança para estar no agua que havia um monte de gente no agua. E que panorama tem para as próximas horas, há alguma informação concreta em quanto a evolução da situação? Recién hoje iban a abrir os caminhos, mas já mandaram uma alerta que já os cerraram de novo, mas eu chamo ao consulado de Los Ángeles porque, eu te digo, perdemos tudo e não temos forma de irnos e ainda o estado de alarma não se foi, haviam feito para abrir a Jaina onde vivíamos nós, um toque de queda de dia e da noite, seis da manhã por tudo isso e, no final, terminamos cerrando, eu acho que de novo. E você que vai fazer, Mena? Tudo muito recente. Então, te vas a quedar, queres voltar, te vas a ver de outro lugar ou de moverte por aí? Qual é o teu plano, ao menos no futuro cercano? Sim, na verdade que vengo pensando isso, de que passou isso porque estábamos bastante como onde vivíamos, ou seja, havíamos pagado o alquiler recién, perdemos o alquiler, perdemos todo, ou seja, depósitos, todo, um monte, ou seja, o dinheiro quedou aí, foi todo, assim que nada, com muita incertidumbre, pero vendo, vendo que hago. Claro. Isso ainda não, porque não há uma solução, não é que se, bom, a emergência pode cessar, mas depois não voltas a uma casa, não teres onde voltar e assim muita gente. Não teres onde voltar. Sim, mas muita gente, sobre todo nós, os argentinos, estábamos muito, estábamos aí sobre a Jaina porque era a zona mais céntrica e éramos um monte vivendo aí e nada, todos os perdemos. E te conto de la gente hawaiana. Claro, vocês viviam aí com a sua família, que faziam e como queda isso? Porque vocês aí também têm perigão a fonte de trabalho. Nós vivíamos com amigos, eu vivia com amigos e nada, perdemos tudo, não tivemos contato com o dueiro do lugar, porque também sabemos que perdiu tudo na casa e celular, todo, assim que ainda não tivemos contato com ele, assim que nada, até que não saber que solução nos pode dar ele, se nos pode dar outro alquiler e algo, não sabemos o que fazer. E a gente de trabalho se perdeu um monte. Estão necessitando particularmente vocês algum tipo de ajuda? Aproveitamos de passo para pedirla. Não, não, graças a Deus, mais que tratar de conseguir as visas de novo e nossos papeles para poder movernos, não. Falta Melani, muito obrigada, te mandamos um carinho enorme para você também, para todos os amigos de Argentina, de Chile e que estão ali, também nossa solidariedade. Muito obrigada. Muito obrigada por comunicar-se. Bom, temos... O que faz a partir de agora? Há um monte de vídeos em redes. Sim, há um monte de vídeos que são impactantes, um pouco para colocar imágenes também a lo que nos contava recién Melani. Vamos a ir vendo, eu os vou tirar aqui desde a tableta, os vou tirar para aí e os vamos compartilhar. Fíjense, esta imagem aérea, desde um avião, os focos de incendio, isto que nos contava, que seu amigo Nicolás se subiu ao auto e não sabia para onde ir, de dois lados havia fogo. Fíjense como se vê desde o aire. Mientras vamos vendo os vídeos, repaso isto que dizia, que se sorprendió com os vientos associados a um huracão. Não é que o huracão les passava por encima, mas que o huracão, que se quer, é um sistema onde o aire rota, ao redor de onde o aire rota, estava combinado com outro sistema, digámosle, de bom tempo, e os dois juntos empujaban o aire a mais velocidade. É a dizer, não les passava por encima um huracão, mas eles passava cerca o suficientemente como para sentir o efecto do viento, que quando atravesava a isla, de este a oeste, se dava um fenômeno, por nós conhecidos como viento-sonda, que fazia que o aire do lado deste pobo, baixe muito calente e seco, potenciando os incendios. Fíjense, estes são os autos incendiados, de gente que muitos se tiraram ao mar. É uma película, parece. Uma película de cine catástrofe. Animais. Animais também, por suposto. Esta imagem já, com um drone que compartilharam também nas redes. Parece apocalíptico. Sin dúvida. Jason, José, muchísimas gracias. Esto forma parte de la realidad. Vamos que seguimos.